Música A paciente Yara seguiu o curso normal do tratamento para obter o alívio dos sintomas da artrite e melhorar a qualidade de vida, a ingestão de vários medicamentos. Mas depois de alguns anos, os tradicionais já não faziam efeito. Foi quando resolveu participar de uma pesquisa científica como voluntária. Precisavam de pacientes com artrite na PUC, então eu conversei com a minha médica. Ela ficou até muito preocupada, porque eu poderia usar o placebo, podia usar uma medicação que não seria o ideal, né? Mas eu insisti. Passamos um momento muito difícil, porque para chegar até a pesquisa, eu precisava um dia, pelo menos, ficar sem medicamento para dor. E eu testei um medicamento e a melhora foi impressionante. Mas depois de três meses, a pesquisa foi concluída e Yara deixou de receber a medicação. Para garantir a continuidade do tratamento via sistema único de saúde, ela precisou ingressar na justiça. O processo tramitou durante sete anos. Foi uma longa luta, porque hora vinha o medicamento, hora não vinha. Tinha o medicamento e eu não tinha o local para fazer. Então a minha médica conseguiu um patrocínio com o laboratório. E o laboratório me bancou durante um ano e meio. Então eu retirava o medicamento pelo SUS, a farmácia do Estado, e o laboratório que fabricava o medicamento pagava uma clínica particular para eu fazer a infusão. Até que houve uma mudança na legislação e que os convênios de saúde passaram a pagar os medicamentos de alto custo. Hoje nós temos uma vara específica, que é a décima vara da Fazenda Pública, que atende tratamento de saúde. O processo em si leva cinco anos. Porém, eliminar, se bem fundamentada, se bem documentada, ela pode sair em cinco dias ou em seis meses, um ano. Trinta dias é o período de tramitação do processo administrativo, desde o pedido até a avaliação do diagnóstico e o recebimento dos medicamentos. Se o paciente não for atendido neste prazo, ele pode ingressar na justiça, conforme prevê a lei. De 2009 para cá, muitas doenças foram inclusas em portarias do Ministério da Saúde. Qual é o problema? Existe a portaria, ou seja, ela contempla aquele tratamento para aquele CID. A pessoa vai até a farmácia do município ou secretaria estadual, depende do Estado. Ela tem concedido o pedido, porém a medicação falta. Ela vai precisar do processo judicial para requerer o bloqueio do valor, que é para fazer a compra daquele medicamento que o Estado não está conseguindo entregar. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o protocolo de artrite reumatoide foi publicado somente em junho deste ano, o que atrasa a avaliação dos pacientes e a entrega da medicação dentro do prazo necessário para atender toda a demanda. Além disso, há dificuldade de logística. Para resolver a demora, os kits para o interior do Estado estão sendo enviados por SEDEX. No momento em que é realizada a avaliação, se está tudo ok, o paciente apresenta os critérios de inclusão no protocolo, existe uma mensagem de texto que é enviada para o celular do usuário, avisando que o medicamento está disponível e que ele já pode retirar. Mas o tratamento não se resume apenas à medicação via oral ou injetável. Os especialistas recomendam uma alimentação mais saudável e exercícios físicos regulares, específicos para artrite reumatoide. A gente tem que procurar alimentos com poder anti-inflamatório. Alimentos ricos em fibra, frutas olaginosas, que tenham selênio, tenham zinco, vitaminas A, vitamina D. São naturais alimentos antioxidantes e por isso melhoram esse perfil anti-inflamatório do nosso paciente. Por exemplo, tem o arroz integral, a gente tem o grão de bico, tem a lentilha, tem vários tipos de feijões, são ricos em fibras e com um alto poder anti-inflamatório. Eu tenho aqui hortaliças, verduras, legumes com vitaminas A, vitamina D, que também potencializa essa melhora do nosso paciente. Ali a gente também tem nozes, castanhas, amêndoas, que tem zinco, tem selênio. Todos esses alimentos bem direcionados, uma boa quantidade prescrita por um bom profissional, com certeza vão potencializar os resultados para a prevenção e para o controle dos sintomas da artrite. O nutricionista também indica comer de 3 em 3 horas, dormir bem, controlar o sódio presente no sal e ingerir muito líquido para facilitar a absorção das vitaminas e evitar a retenção de líquidos. Quais são os benefícios desta combinação alimentação saudável e exercício físico? A alimentação saudável, rica em H3, por exemplo, rica nesses minerais que nós falamos, vai melhorar os sintomas, vai diminuir a dor, bem pontual. Diminuir a dor, melhora os sintomas. A atividade física faz com que o organismo ganhe uma massa magra, mais músculos. E o músculo, naturalmente, é um órgão protetor ao teu organismo. Você ter massa, músculos corporais, melhora o teu sistema imunológico e dessa forma te protege contra o processo inflamatório dessa doença. O exercício físico entra como reforço para o alívio das dores e a melhora da movimentação das articulações. Ele fortalece os músculos e o sistema imunológico e evita a osteoporose, dando mais autonomia ao paciente. Mas a intensidade vai depender do quadro funcional clínico. Isso é importante porque, à medida que a gente aumenta demais a intensidade do exercício, a gente consome muito mais energia. Como eu tenho um processo que é inflamatório e ele é crônico, esse processo inflamatório, eu já tenho um dispêndio de energia muito grande para aquela região. Então, eu não posso entrar num processo, principalmente porque nós estamos tratando de pessoas com mais idade, num processo de disputa pela energia do metabolismo. Um exercício físico bastante recomendado para uma pessoa com artrite é a hidroginástica. Por que é hidroginástica? Porque é uma atividade que tem um baixo impacto e ela trabalha muitos grupos musculares e grandes grupos musculares. Na artrite, é o exercício contínuo que vai fazer com que, moderadamente, eu tenha uma ótima resposta imunológica para fazer a recuperação no período pós-treinamento. Quando eu tenho essa regularidade, o meu sistema de recuperação se torna cada vez mais eficiente. Em Porto Alegre, funciona uma organização não governamental específica para atender pessoas que sofrem com artrite reumatoide. Esta é a primeira entidade do gênero no país que conta com profissionais voluntários. São 20 ao todo, entre nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, professores de educação física, até a própria recepcionista. Onde surgiu, há 30 anos atrás, na necessidade de um paciente, relatando a um médico, de trocar experiências com outras pessoas que tivessem o mesmo problema. Para participar das atividades, os alunos passam pela avaliação de um fisioterapeuta e do professor Matias. Nós temos dança, nós temos pilates, ginástica específica para atrite reumatoide, ginástica de vários grupos de patologias ao menos tempo, temos dança de salão, artesanato. Nenhuma atividade é proibida, mas elas devem ser adaptadas a cada caso. O cuidado é para que seja um exercício simples de executar. A doença reumática, ela é a mesma doença a nível de diagnóstico, mas a sua necessidade de um momento, ela é muito relativa. Depende de como é que a pessoa está, como é que está o controle dessa doença. Então, para ver aonde ela vai se encaixar. Agora, olha só, ponta do pé, pegando, 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 lá em cima, lá em cima, lá em cima, pegando. E eu estou sentindo já os efeitos, porque eu ficava mais parada. E aqui a gente faz muito alongamento, os exercícios, né, para realmente mexer com aquelas partes que a gente tem mais problemas, que são juntas e, enfim, flexibilidade. Pelo menos a gente sai da rotina do lar, né, e vai fazer alguma coisa pela gente, né, para a gente se ajudar. Principalmente as aulas de pintura, eu acho assim, considero uma terapia, para mim, é muito bom. E também a coordenação motora, a gente já faz um exercício muscular também, né. A incapacidade funcional imposta pela doença é temporária e reversível quando o processo inflamatório é controlado. Mas se o tratamento não for seguido à risca, pode evoluir para lesões permanentes e provocar o surgimento de deformidades articulares. Para prevenir isso, é indicada a fisioterapia, também disponível pelo SUS. Eu faço direto fisioterapia. Até o médico falou que eu não posso parar de fazer, porque as articulações estão muito comprometidas. E a dor é muito intensa. Tem noites que eu não conseguia dormir de dor. Dor no braço, dor no ombro, dor nas mãos, dor no joelho. E agora, depois que eu comecei a fazer a fisio, me deu muita alívio, me alívio muito. A gente tem alguns aparelhos, como a eletroterapia, que ajudam a aliviar um pouco a dor. O calor também é um grande aliado. Calor local. O paciente mais grave, seria muito bom ele realizar todo dia. Se não é possível realizar todo dia, que ele vem aqui na clínica umas duas, três vezes por semana, mas os dias que ele não vem, ele tem que dar continuidade em casa. Coisas simples, como pegar um prendedor para estender roupa e trabalhar com a ponta dos dedos. Bolinhas de gude. Movimentos finos com a mão. Como é mais comum usar pés e mãos, então o paciente pode fazer em casa. É o que faz Iara. Todo dia ela se exercita em casa para melhorar o movimento de mãos e pés. Para começar, ela aquece as articulações com o raio infravermelho. Depois, faz alongamentos com a bola suíça, aprendidos na fisioterapia. Mas a artrite reumatoide tem cura? Ainda não. Mas ela pode ser bem controlada e ter os sintomas aliviados quando se atinge a remissão da doença. Ou seja, quando a enfermidade deixa de estar ativa, a dor e o inchaço desaparecem e os exames laboratoriais apresentam índices normais. Mas para isso, é preciso iniciar o tratamento assim que for descoberto o diagnóstico. Para Iara e Isabel, este processo já começou. Eu tinha uma dor constante. Só diminuía, mas sempre tinha dor. Nunca me esquecia dela. Hoje em dia eu não tenho mais. Chega um momento que tu para de sofrer e diz, agora vamos lutar. Chega de sofrer. Vamos ver o que dá para fazer. E o que dava para fazer? Tentar se adaptar à nova vida, né? É uma nova vida. Todos sobrevivemos. Todo mundo aqui teve que dar sua cota de sacrifício em função da doença Iara. Acredito que todos nós saímos ganhando, né? Tanto em outras questões até humanas, como solidariedade, por exemplo. Rúbia conquistou a sua maior vitória. Teve o primeiro filho. Coisa que eu pensei que eu não ia poder ter. Meu maior presente. Só que assim, as pessoas me olham, elas pensam que eu estou bem, que eu não tenho nada. Que eu sou uma pessoa saudável, que a única coisa é porque eu sou magra. Mas, na verdade, eu tenho dificuldades. Só que eu não me entrego para isso. O que eu sou uma pessoa saudável, que eu sou uma pessoa saudável, que eu sou uma pessoa saudável. O que eu sou uma pessoa saudável, que eu sou uma pessoa saudável, que eu sou uma pessoa saudável. Tchau, tchau.